O que aconteceu aqui ontem? O Web aponta em direta de Edu Guedes, Eduardo Guedes, aquele que... Eu trouxe aqui a notícia. Vocês acham que a gente mente quando fala isso? Vou mostrar. Vocês lembram? Começou assim. Alexandre Sobriana Rickman. Enquanto estou vendo meu filho fracionado, ela está chupando o pau do Edu Guedes. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Isso aconteceu. As pessoas às vezes acham que estão exagerando. Acho que é a misoginia nossa. A gente só traz a informação. Foi o Mano que falou. Alexandre Corrêa que falou. Mas aqui, Helder, o... Edu Guedes, aqui com a Ana Rickman. Edu Guedes e o Cor... Digo, o Alexandre Corrêa aqui. Por favor, Alexandre. Somos amigos, tá? Vai me bater na padaria. Vai ter que mudar. Vai ter que acabar mudando, cara, do seu apartamento. Cara, eu não me acho. Que pariu. Se Bobiele mora no mesmo prédio, você ainda não viu. Puta, pode ser, hein? Se Bobiele mora no meu apartamento. Você vai abrir a porta da sala e ele vai estar sentado falando... Caralho, ontem na zona eleitoral, na sessão, no mesmo colégio, na mesma sessão, cara. Que absurdo. O cara traz de mim pra votar. Marido de Ana Rickman. Né? Com nome... Alexandre. Eu achei que era Mário Alexandre. É... Sei lá. Mel Alexandre. Nome artístico dele, marido de Ana Rickman. Marido de Ana Rickman, né? Ele votou... Volta como marido de Ana Rickman. Edu Guedes fez uma publicação neste domingo nos stories do Instagram. Internautas apontaram como indireta para Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Rickman. O empresário não conseguiu se eleger vereador de São Paulo. Teve pífia. 2.246 votos. Depois do resultado, Guedes compartilhou a montagem de um leão e de um gato da raça Sphinx, conhecida por não ter pelos. Perdeu, Mané. Imagina, eu nunca pensei o Edu Guedes com palavras tão chulas, tá? Perdeu, Mané. Aqui na rede social, Alexandre afirmou que a derrota pode ter sido causada pela baixa popularidade. Você jura? Aqui você é muito popular, Alexandre Corrêa. Todo vídeo seu, bombo. O pessoal gosta muito de você. O culpado sou eu. Vou ter que seguir em frente agora. Desabafou. No vídeo, Corrêa afirmou que, embora tenha perdido, a sua luta começou agora. Alexandre Corrêa continuará lutando pelo direito dos homens, contra a alienação parental, contra a denunciação calinhosa. Se alguém acha que essa amarga derrota vai me desestimular, está enganado. Olá a todos, boa noite. Infelizmente, minha votação foi muito aqui, desesperada. Peço desculpas ao avante, ao meu chefe, ao Paulo Barbosa. O único culpado dessa má votação, provavelmente, é a minha baixa popularidade. Não vou ficar empurrando na conta de ninguém, o culpado sou eu. Infelizmente, vou ter que seguir à frente agora. Vocês vão ficar sabendo aí do que eu tenho a fazer em vista, no momento oportuno. Só que eu estou muito triste, muito, muito nervoso. Muito nervoso, fico com medo. Mas achei digno, Bezi. Achei digno. Achei digno a postura do cara, na moral. Um terceiro desocupa, né? Um terceiro desocupa. Um terceiro desocupa nenhuma, botou a cara e falou, o barato é louco, já me foda. O que é bem digno mesmo, vindo de quem vem, não terceirizar a culpa, é bastante digno. Geralmente, o pessoal da direita terceiriza a culpa, né? Só o fato dele ter ido pelo avante, não pelo PL, eu já achei bem digno também, na parte dele. A gente estava discutindo, eu e minha conja, na saída do colégio, em que eu estava tentando ver se o Alexandre Corrêa não vinha na minha direção, que eu acho que ele votou no Nunes, viu? Ah, sim. Eu acho que ele votou no Marçal, não, viu? Acho que ele votou no Nunes. Tem mais cara de Alexandre Corrêa. A gente que conhece bem ele. Vamos ver aqui, eu estou com medo que ele falou que está nervoso, espero que tenha passado hoje, que eu vou na padaria com o pão na chapa depois. Só que assim, gente, a minha luta, ela só começou. Alexandre Corrêa continua amanhã lutando pelo direito dos homens. Contra a alienação parental, contra a denunciação caluniosa. Se alguém acha que essa derrota, que essa marca derrota vai me desestimular, está enganado. É, eu retiro o que eu achei digno e eu quero que ele se foda, porque ele já se referiu a ele mesmo na terceira pessoa e continua falando merda. Então, foda-se. É, desculpa, a gente foi precipitado. É, eu, 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 eu. Pelo menos não ocupa no Eduardo Guedes, né? É, infelizmente perdi, porque enquanto eu estava fazendo campanha, a minha ex estava chupando o pau do Eduardo Guedes, né? Não falou isso, pelo menos. Dessa vez, não. Em letras garrafais. É, ele que falou. Filho fracionado, como assim, né? Filho dele, uma hora ele vê uma perna do moleque, outra hora ele vê o braço. Como que funciona isso? Não fala isso, não piore a minha situação, por favor. Moleque nasceu em pelotas, literalmente. Retira o que você disse, por favor, Calejão. Não fala que o cara vai se foder, não fala isso. Não, eu não disse nada, não. Minha situação está muito complicada, cara, eu não consigo mais sair de casa, mano. É. Eu vou de boné, vou com um jaquetão ali, óculos escuros. É, assim, fico olhando para os lados, cara, agora. Cara, o cara adota como pauta estratégica da campanha dele defender o direito dos homens. Qual o problema, porra? Qual o problema? Porra, cara. A gente precisa, a gente... O problema é que você vai receber dois mil votos e vai ficar com essa cara de cu aí, entendeu? Esse é o problema. Não fala isso. Ah, mas tem notícia boa aqui. O personagem da Galãs Feios foi eleito em Sinop, que é uma cidade personagem da Galãs Feios também. O único lugar em que essa cidade é falada com frequência é aqui na Galãs Feios. Advogado ostentação, que chegou a ter a OAB suspensa e eleito vereador. Com mais de 82 mil seguidores em uma única rede social, Marcos Borges se tornou conhecido por atuar como advogado em casos polêmicos. Eu acho engraçado o emprego da palavra polêmico, porque que caso é esse? É tipo uma chacina num bar em que morreu criança. Não me parece algo polêmico, né? Polêmico é tipo o Beze chegar aqui na live e começar a falar mal do Corinthians, falar que vai ser rebaixar. Isso é polêmica. Isso é polêmica agora. Não, isso é verdade. Esse caso não é bem polêmico, né? O termo não é bem esse. Marcos Vinícius Borges, conhecido como advogado ostentação. É o Zulander, já mostramos aqui na Galãs Feios. Vê se você acha um vídeo dele aí ostentando o Beze, que os vídeos dele são muito bons. Ele gosta da Galãs Feios, ele segue a gente. Segue, segue, põe no currículo. Põe no clipe, ele põe no clipe. Qual que é o nome dele mesmo? Marcos Vinícius Borges. Foi eleito vereador por Sinop nas eleições do último domingo. Com 1.261 votos. Quase o mesmo tanto de votos que a Joyce. Só que lá em Sinop não precisa de tanto voto assim. Com mais de 82 mil seguidores em uma única rede social, Marcos se tornou conhecido por atuar como advogado em casos polêmicos. Ele foi responsável, por exemplo, pela defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, réu no caso da chacina de Sinop, que matou sete pessoas no município. Desde então começou a ganhar seguidores na internet e compartilhar desfechos dos casos que advoga, como também passou a ministrar cursos de marketing jurídico e esbanjar uma vida de luxo com carros e mansões. Olha só as fotos que ele tira. Sempre assim. Olha o Zulander, cara. Sempre com o carrão, com o relogião maior que o braço, com os ternos de grife. Por conta da situação, eu acho isso aqui uma injustiça. Como é que você vai caçar a OAB de alguém por ostentar? Não deveria. Tem tanto advogado que comete crime por aí. O cara está ostentando. E aí vão lá e caçam a OAB dele. Mancada. Ele chegou até o seu registro de atuação profissional suspenso. Ele depois fez um acordo com a OAB criando o perfil profissional e atualmente advoga normalmente. Tranquilo. Já mostramos aqui na Galãs Feios o advogado ostentação Marcos Vinícius. Você achou algum vídeo dele ou não? Estou vendo aqui o Instagram dele e eu fiquei meio hipnotizado porque tem muita coisa boa, Helder. Põe aí para a gente ver, pô. Vamos ver aqui. Eu estou hipnotizado. É muita coisa aqui. Aqui, ó, Marcos Vinícius, criminalista. Aqui ele apanha, lembra? É, aqui ó, o Marcos Vinícius falando. É que essa tentativa de homicídio ocorreu apenas 10... Mas é essa? Eu vou fazer essa denúncia. Protocolo... Não, não é possível. ...de denunciar uma suposta corrupção na nossa lute sinopse. Ocorre que mesmo com todos os indícios apresentados, a Câmara de Vereadores foi omissa e rejeitou o perito. Detalhe que eu fiz isso. E ele sempre põe um amuso. E às vezes vai se elegir alguém. O cara está sempre põe um amuso que a gente não pode passar. Aqui ele cobre o rosto da música. Não cobre. E aqui cobre. O Nico Baratati pede socorro. Eu vou pôr o melhor vídeo dele, mano. O que é ele é o som de Gangsta Paradise, do Cúlio. É, mas está lá atrás dele. A vida dele é outra, Helder. Ele está... É... Sempre tem uma música para tirar a monetização. Ô, Marcos Vinícius, ajuda nós aí, cara. Se não dá, ó. Meu carrão, ó. Ó, só o carrão. Só o carrão. Ó, reserva John John. Rosé Corvo, que é aquela barata. Aqui, ó. Qual o problema? De querer se vestir bem, ter um bom carro, tomar um Jack. Não, não tem problema nenhum. É, aí não está muito bem vestido. É, não está muito legal. É, não está muito legal. Mas deixa eu pôr esse vídeo aqui, ó. Dele ostentando, que é o que ficou mais famoso. Ah, ele compartilhou um grande amigo nosso que também não foi eleito, hein. Aí, ó. Esse é o melhor vídeo dele, cara. Está tocando Gangsta Paradise, tá? Nesse vídeo. A gente só não vai pôr para não perder a monetização. Mas está tocando... É muito bom, né? Gangsta Paradise para um advogado. Para um advogado. É muito adequado. Aí, ó. Cara, ele é um ator. Ele é um artista nato, o Marcos Vinícius. Olha... Cara, olha esses takes. Muito bem feito. Parece clipe mesmo. Agora vereador por Sinop. Terço, relogião. A lupa da Oakley. Foi lá no ponto turístico, talvez o único de Sinop. Tirar uma foto. Fazer um vídeo. Ó, ele descendo da McLaren. Vendo que horas são. Porque ele não tem celular, né? Ele tem que ver aqui no relógio, né? Não, para mostrar que tem relógio bom também. E o que é esse lance aí que tem em Sinop? O que é aquilo ali? Fica caindo água daqueles buracos ali? Não sei. Ele podia não ficar ligado, né? Já que a gente fez muita propaganda dele já. E aqui... É, não sei. Não sei. Se eu não teria coragem de pisar em Sinop, não. Tchau.